Olá, estamos de volta para a nossa aula de matemática do primeiro ano. Continuamos ainda com o tema medidas e essa é a nossa quarta aula da sexta semana. Estamos no livro 2, ok? Então vamos lá. Lembra que nós falamos na aula passada sobre calendário e preenchemos toda uma tarefa? Vocês foram olhar o calendário e verificaram que existem dias que nós podemos marcar no calendário, anotar e nós vamos repassar aquela tarefa. Então nós vamos voltar para o nosso livro didático para... só um pouquinho, pessoal. Nós vamos voltar para a página 100 do nosso livro didático, certo? No livro didático, na página 100, a prof. mostrou e falou para vocês como vocês poderiam responder as questões. Então vamos corrigir as questões agora. Vamos usar esse momento para corrigir as questões, tá? Então vamos lá. A gente voltou lá em cima, a gente sabe que essa matéria aqui nós podemos responder. Lembra lá que observando o calendário acima, responda. Nós vamos voltar para o calendário acima e vamos responder, tá? A pergunta é... Dia 22 de maio é um dia da semana. Então olhando lá no calendário, nós chegamos à conclusão de que dia 22 de maio, contamos 22 dias, 22 de maio, dia 22 de maio do mês, ele cai numa sexta-feira. Então nós vamos preencher, sexta-feira lá no nosso livro, certo? Aqui nós vamos preencher, sexta-feira. Então nós podemos responder. E dia 31 de maio? Se nós olharmos no calendário, vamos olhar que o dia 31 de maio, onde é que ele está? Um pouquinho. Dia 31 de maio, ele está num domingo. Aqui é o último dia do mês de maio, ele cai num domingo. Então nesse domingo, nós vamos marcar aqui no nosso livro, tá? Nós vamos descer ali, a professora está descendo. Dia 31 de maio, que dia da semana? Domingo. Corrigiram? Vamos lá. Todo mundo escreveu domingo, escreveu certinho, se não escreveu, não tem problema. Pode apagar o que escreveu, se escreveu errado e arrumar. Aqui no dia, na segunda tarefinha que nós temos lá, exercício número dois. Podemos dividir o mês em semanas. Então, nós separamos que o mês de maio tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta semana. Ele começa numa sexta-feira da primeira semana e termina no domingo da sexta semana. Então nós vamos preencher ali as questões. Carlos faz aniversário na terceira semana do mês de maio. Neste ano, seu aniversário acontecerá em uma quinta-feira. Então, o Carlos faz aniversário na terceira semana. Primeira, segunda, terceira semana do mês de maio. E neste ano de 2020, seu aniversário acontecerá em uma quinta-feira. Essa quinta-feira é aqui, ó. Na semana, na terceira semana, quinta-feira. Então, eu vou descobrir que o aniversário do Carlos é no dia 14 do mês de maio. Então, eu vou lá no meu livro e vou preencher no dia 14 do mês de maio. Aí, nós vamos pra outra questão. João nasceu um dia antes de Carlos, no mesmo ano. Ele nasceu no dia... Qual é o dia que vem antes do aniversário de Carlos? Se o Carlos faz aniversário no dia 14, o João faz aniversário no dia 13. Então, o aniversário do João é no dia 13. De que mês? No dia 13 do mês de maio. Ok? Agora, eu vou pra próxima questão. A questão 3. Complete as frases com as datas que Camila marcou em seu calendário. Tudo que a Camila marcou está com um círculo em volta. Um círculo azul em volta. Vamos ver o que a Camila marcou. O aniversário da mãe de Camila é no dia... Que eu não sei, mas vou descobrir. Em uma quarta-feira deste mês de maio. Então, qual é o único dia marcado pela Camila no mês de maio, numa quarta-feira? Ela marcou quarta-feira dia 6 de maio. Então, o aniversário da Camila... Da mãe da Camila, perdão. É no dia 6 de maio, uma quarta-feira. Certo? Então, nós olhamos lá no calendário e verificamos que no dia 6 é uma quarta-feira. Aí, nós temos uma outra frase. O evento da escola será no dia... Que eu não sei... É? Em um final de semana. Então, o evento da escola cai no final de semana. Final de semana é dia 23 e 24. Que ela circulou. Como é que eu sei que é o final de semana? Quais são os dias da semana que fazem o final de semana? Sábado e domingo. Então, nós sabemos que dia 23 é o dia do evento da escola porque está marcado no sábado. Então, o evento da escola será no dia 23... Vamos até escrever aqui. Sábado. Em um final de semana. Aqui, nós temos a outra perguntinha. A festa da turma será no dia... Que nós não sabemos ainda. Em uma... Outra informação incompleta. Cinco dias antes do evento da escola. Então, a Camila também marcou o dia 18. Vamos ver se ele fica cinco dias antes do evento da escola. Marcamos dia 23 o evento da escola. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco dias antes do dia 23, numa segunda-feira. Então, vamos escrever lá. A festa da turma será no dia... Dezoito de maio. Que fica... Cai na segunda-feira. Segunda-feira. Certo? Então, nós temos a atividade corrigida. Vamos passar pra frente. O que nós temos de informação bem importante aqui? Que a gente não pode esquecer. Essa é uma agenda. Tá? E a mãe da Débora organiza a agenda da seguinte forma. Lembra que a professora falou que o dia tem vários pedacinhos? Tem várias horas? E ele se resume em três partes. Ele tem manhã, tarde e noite. O que a mãe da Débora fez? Ela organizou o seu dia. Isso a gente chama de rotina. O que é uma rotina? Eu começo num dia e explico tudo que eu tenho que fazer ao longo desse dia. Então, a mãe da Débora escreveu lá. Quinta-feira. Na quinta-feira, a mãe da Débora, de manhã, toma café da manhã e leva a Débora para a escola. À tarde, vamos ver o que a Débora vai fazer. Ela almoça. Depois, ela faz a lição de casa. Aí, ela vai brincar. À noite, a Débora janta e vai dormir. Então, lembrando que nós separamos a rotina da Débora. A mãe da Débora organizou o dia da Débora, a quinta-feira da Débora, dessa forma. De manhã, ela toma o café da manhã e vai para a escola. À tarde, ela almoça, faz a lição de casa e brinca. E à noite, ela janta e vai dormir. Muito bem. E se a rotina da Débora fosse diferente? Por exemplo, a Débora não estuda de manhã. Ela estuda no período da tarde. O que será que ela faz de manhã? Pode ser que ela vá para a aula de natação. Pode ser que ela faça um trabalho manual. Pode ser um crochê. Pode ser um tricô. Pode ser que ela cole figurinhas. Cada atividade que a Débora vai fazer pode ser colocada em várias partes do dia da Débora. A isso, a gente dá o nome de rotina. E essa rotina, ela vem nas três partes do dia. Manhã, que é quando o sol está nascendo. À tarde, que é quando o sol está lá no alto, que é do meio-dia para frente. E à noite, que é geralmente quando a gente começa a descansar para dormir. Então, esses dias todos, o dia da vida da gente, ele tem várias partes. A gente divide esse dia em vários pedaços. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês. Como será que as pessoas organizavam o dia, a tarde, o dia, a noite, sem os relógios? Então, nós hoje utilizamos um calendário que é solar. Nós vemos as horas conforme a luz do sol. Mas, eu pergunto para vocês. Como será que os indígenas, os primeiros habitantes do nosso país, os verdadeiros donos da Terra, como será que os indígenas contavam o tempo? Como eles contavam? Será que os indígenas tinham um calendário? Será que os indígenas, eles tinham um relógio? Nada disso. Os indígenas contavam o tempo a partir da lua, não a partir do sol. E essa é uma coisa bem interessante que a prof vai mostrar para vocês. Olha só. Essa aqui é uma foto muito simples, uma imagem da lua. Aliás, ela está meio achatadinha. Acho que foi culpa da prof. Mas, nós vamos ter aqui a lua, que a gente conhece que ela tem... A mesma lua tem quatro fases que a gente chama. A lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Com certeza, você já deve ter observado o sol, o céu, e já deve ter observado que a lua modifica conforme a semana. Então, ela não faz a mesma coisa sempre, ela não está sempre do mesmo modo. Ela não está sempre cheia, ela não é sempre nova, ela não é sempre crescente e tampouco é sempre minguante. Então, nós vamos conhecer que os indígenas, muito legal de saber, os indígenas se organizavam de acordo com a lua que eles observavam no céu. E para os indígenas, a lua chama-se Jaci. Ela é muito linda, é um mistério para os indígenas. Eles não conhecem, eles nem imaginam como é que era essa lua, que o ser humano já pisou na lua um dia, foi de foguete até lá. E a gente não imagina como é que o indígena pensa, ele faz até que a lua é como se fosse um deus para ele. Então, ele chama a lua de Jaci. E a gente vai saber que esse ciclo lunar demora quatro fases. A lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. E você? Vou fazer uma pergunta para você pensar e conversar com a tua família. Por um acaso, você sabe quantas luas ou quantos ciclos lunares demoram a gestação de um ser humano? Ou seja, desde que a mulher engravida de um bebê, quantas luas demoram para esse bebê nascer? Quero que vocês façam essa pergunta em casa e façam essa pesquisa. E aí, vamos perguntar para um adulto, hoje, em que fase da lua nós estamos? O adulto vai ajudar você a descobrir. Tá certo? Então, muito obrigada. E a próxima aula nós continuaremos com o tema medidas de tempo.